Fala pessoal, aqui é o Marcelo Jabulas e estamos começando a temporada 2022 do Pisca Alerta, pois é. E para abrir os trabalhos, vamos falar de Yaris 2023, pois é, a Toyota sentiu o golpe do Honda City. Pois é, ela mudou esse carro, trouxe alguns ajustes visuais e novos conteúdos que a gente vai falar logo depois da vinheta. Então, para a gente iniciar a temporada 2022 do Pisca Alerta, vamos de Yaris 2023. Roda aí! O Toyota Yaris acaba de chegar ao mercado na sua linha 2023, pois é, a marca japonesa aplicou ali um leve facelift, atualizou a parte frontal desse carro, que ganhou ali um visual um pouco mais moderno, mais próximo do estilo do Corolla. Assim como um visual novo, o Yaris passa a contar com luz diurna em LED em toda a gama e, na versão XLS, passa a ser oferecido também faróis de neblina em LED. E a primeira informação que todo mundo quer saber é o preço. Pois é, a gente gravou esse vídeo horas antes da liberação dos preços, para você ter esse material em primeira mão, e eles estão aqui na descrição do vídeo. Basta dar uma conferidinha aqui, tem a listinha aí com o valor de cada versão deles. Além da plástica, o Yaris também ganhou conteúdos para ficar mais competitivo, para poder se aproximar do novo rival ali, manter ali a sua boa vendagem. Para você ter uma ideia, ele ganhou sete airbags, já contavam ali com controle de tração, controle de estabilidade, assistente, partida em rampa e agora ampliou ali o número de bolsas infláveis ali para oferecer um máximo de proteção em caso de colisão. Nas versões mais sofisticadas, a XS e XLS, ele também passa a contar com alerta de colisão com maior distribuição de carga de frenagem. O que é isso? Quando ele detecta o risco de uma colisão, ao pisar no freio, o próprio sistema amplifica ali o peso da frenagem. Ou seja, você pode pisar devagarzinho, ele vai dar carga máxima, pois entende que está próximo de um obstáculo e precisa frear o quanto antes. Outro item que foi adicionado é o monitor de saída de faixa de rodagem. Não é aquele monitor de permanência ativo, como você tem no Corolla Cross. Não, ele alerta se você estiver saindo da faixa, para você ficar boneco e voltar para a faixa de rodagem. Sobre o capô, o Yaris não mudou nada. Ele mantém o motor 1.5, 16 válvulas de 110 cavalos, combinado com transmissão do tipo CVT com emulador de sete marchas. No entanto, o modelo passa a contar também ali com o modo de condução Eco e Sport. Pois é, para dar um pouquinho mais de vigor e também ajudar na eficiência. Segundo a própria Toyota, de acordo com a etiquetagem do Inmetro, o Yaris na versão hatch tem consumo com etanol na casa de 8,8 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Já na carroceria sedã, as médias são melhores, de 9 km por litro na cidade e 10,6 na estrada. Então é isso, tá aí ó, Toyota Yaris 2023. Pois é, o japonesinho sentiu o golpe, deu uma qualificada, ganhou um retoque visual bastante interessante, ficou com uma carinha de Corolla, né bicho? Deu uma melhorada boa e ganhou conteúdos ali para poder brigar com o City. Este que passou por um banho de loja completo, uma reformulação total e chegou muito sofisticado, muito agressivo ao mercado. Então, diga para nós aí o que vocês acham do Yaris, né? Vale a pena apostar no Yaris? Quem tem o Yaris, conta a sua experiência com o sedã ou o hatch japonês aqui para a gente, né? Isso é muito importante, sua participação aí, o que vocês comentam, vocês indicam esse carro, quais foram as suas experiências com eles, beleza? E se o amigo quiser conferir mais alguns conteúdos meus, dá um pulinho lá na garagem do Jabulas, tem um material bacana lá, tem carro, tem Yaris, tem Honda, tem de tudo lá, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho